Xuxa vende mansão de 2.700 metros quadrados e 12 banheiros no Rio de Janeiro para a cantora de pagode por 45 milhões de reais. Não é por aí a coisa, né? Tá dando bem o pagode. É, tu vê que não é por aí, né? Tá indo bem o pagode, né, amigo velho? Mas tá bem o pagode. Pô, cara, 12 banheiros na mesma casa, eu ia fazendo um rodízio do banheiro, assim, na hora do... É só assim pra tu cagar em paz. É verdade, né? Mas é que esses 12 banheiros, né, eles não são banheiros de uso comum na casa. Isso aí certamente deve ter umas 5 ou 6 suítes para hóspedes, né, e cada... Enfim, e cada suíte tem um banheiro, obviamente. Beleza, mas eu faria uma turnezinha. Pra deixar os banheiros mais arejados, com menos cheiro. Ah, eu vou dizer, eu ia na Xuxa. Tá, hoje eu vou cagar no terceiro andar. Hoje eu vou cagar no... Ainda bem que passou isso. Não, 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 não. Vamos agora que nós resolvemos a questão dos banheiros. O Rafinha seria... Agora que nós resolvemos a questão dos banheiros. Vamos, desculpa, Polazinho, se eu tô te interrompendo. Desculpa, Polazinho. Desculpa. Não, não, mas eu queria dizer isso. Agora que a gente resolveu a questão do banheiro, vamos voltar no Rafinha a falar que ia na Xuxa. Ia na Xuxa em que sentido, Rafa? Eu gostaria de fazer uma entrevista com ela. Bíblico? Não, não, uma entrevista, Alexandre. Porque eu acho que ela é um expoente da TV. Eu já te dei a barbada, irmão. Não é porque ela tem doze banheiros na baia que tu tem que encarar ela como Jesus Cristo, cara. Ela não tem doze apóstolos. Que nojo que eu tenho de ti, Rafinha. Pô, como é que o Hamilton me chamava, cara? Eu tô tentando... O anão, eu acho que é isso. Mas o Rafinha... A chama ainda, na verdade. Essa fixação com a Xuxa pelos filmes da Xuxa, né? Xuxa para baixinhos. Super Xuxa contra o baixo astral. Exato. Mas tu viu os DVDs de infantis? Tu viu os DVDs de infantis? Aquele primeiro? Xuxa 1, 2 e 3? É, aquele ali foi legal. Eu vi muito, cara. Porque o Theo era pequeno bem nessa época, assim. Quem vocês acham que fazia o dengue? Eu vi muito. Quem fazia o dengue? Era batata pro Theo dormir e botava o DVD da Xuxa. Era muito louco. O Theo dormia, mas o pai ficava acordado. O pai queria entrar na nave do Planeta Xuxa. Aquela quando ele subia. Mas essa frase é muito interessante. A gente for entrar. Eu sou casada, tenho filhos, dois filhos. E me sinto feliz. Tá? Pois então, ela se sente feliz. O Lelê não viu. Não viu isso aqui, né? Não viu, Lelê? Sempre vai dentro do seu assunto. Mas me traga, Lelê. Meu companheiro é uma ótima pessoa. Faz muito bem para mim e para os meus pequenos. Mas na hora do... Do vamos ver. Na hora do sexo. Eu sinto que quero mais. Ela quer mais. Eu estava decidida a transar com alguém fora do meu casamento. Estava apenas esperando aparecer a pessoa certa. Demorou. Mas ele apareceu. Olha aí. E eu preciso da ajuda de vocês. Afinal, o Dito Cujo é meio irmão da minha meia irmã. Ele não é da família. É maravilhoso. Mas ele me atiçou e tem correspondido a algumas conversas mais superficiais. Já foi. Pessoal, eu quero... Está resolvido. É, tu quer, vai. A mulher, quando quer transar... Com o meu marido, eu já sei o que não tenho. Com ele, eu poderia tentar me satisfazer pelo menos uma vez. Não vai se esconder. Mas devo continuar nesse relacionamento ou não? O que vocês acham? E aí, a gente tem a expertise. Um cara que, pô... Que criou o código de ética da traição do Rapinha. Vai, Rafinha. Um cara que é sucesso. Ele estava fazendo palestra sobre isso. Inclusive, eu vou dar uma palestra sobre isso. Exatamente. No produto do Rafinha é palestra. É sobre fidelidade. Vamos concentrar, pessoal. De tanta palestra que eu tomei, eu vou saber da palestra. A real é a seguinte, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Primeiro, quando a mulher diz assim, ó... Eu quero... Ela vai conseguir de algum jeito, entendeu? Que a mulher é muito mais decidida que o cara. Nesse período, eu não sei quando é que ela mandou esse e-mail. Ela mandou esse e-mail no período de... Faz uns dois dias já que a mulher... Já transou com o cara. Uns dois dias. Já transou já. A mulher é mais decidida e mais discreta. Porque o cara tem manhã de... Olha aqui! E o bom é que ela começa assim... Eu sou feliz com o meu companheiro. Ele me faz muito bem. Mas, na hora do fight... Mas, mas, eu preciso mais! É, aí complicou. E aí, complicou. Mas eu acho que tem um ponto aqui, cara... Que é meio-irmão, né? Que é o almoço de domingo ali... É, vai complicar no meio-irmão e meio-irmã, né? Vocês perceberam que o Alexandre aqueceu-se. Ele tá no e-mail corporativo dele. É, não vamos atrapalhar o Alexandre ali, galera. Não vamos atrapalhar. Eu tô pensando, cara. Eu tô pensando, eu tô pensando. Traz a tua experiência, Feta. Eu teria tanta coisa pra falar sobre isso. Porque se a mulher... Quando a mulher tá insatisfeita, o sexo é a última insatisfação da mulher. Porque se no sexo não rola, é porque antes já não tá rolando. E aí, era isso que eu tava pensando, mas também eu fiquei... Mas ela, o que que eu vou trazer isso? Você tinha que terminar, porém? A resposta é terminada, então. Não, às vezes elas não querem. Às vezes elas não querem. Às vezes elas não precisam terminar. Às vezes não precisam terminar. Tipo, segue assim, azar. Deixa ela ter a experiência dela. Depois ela decide o que ela vai fazer do resto da vida. Mas ela tem um ponto aqui. Ela tem um ponto que ela disse que ela quer fazer só uma vez pra ver como é que é o problema. É que isso pode se tornar algo incontrolável. Aí você que está no trânsito agora. Agora tu veio, agora tu veio, Rafa. Porque é isso aí que vai acontecer na cabeça dela quando ela experimentar. Exatamente. Vai começar a tocar essa música e não vai parar nunca mais. Essa música será eterna no seu coração. Ah. Talvez ela tenha experiência, se arrependa e volte para os braços do marido. Muito mais afim. Muito mais amorosa. Então vocês são favoráveis da experiência. Eu acho que sim. São favoráveis da experiência. Não, só um pouquinho, cara. Coleu o mundo que tu vive. Tu tá achando que ela é só o arroz? O arroz ele só acompanha, irmão. Não, cara. Mas ela já... O cara, lê o texto dela de novo. Ela já decidiu. Ela já tá no trâmite. Ela já transou, cara. Tem dois dias que ela mandou esse e-mail. Ela disse que quer. Na cabeça dela ela já transou. Na cabeça dela ela já transou. Ela quer. Só em matar já matou. Ela tá no trâmite. Então deixa ela transar. E vou te falar mais. Vou te falar mais. Ela vai se apaixonar. Aí é outro assunto. Ou então ela compra o Viagra e dá para o marido. Ela vai se apaixonar. Ela vai se apaixonar. Porque não vai ser só transar. Ela vai receber mais do que isso. Ela vai receber a atenção do cara. É, mas aí que é o pé garratão. Porque o quê? Só tem a parte boa. Por isso que o assunto ele é mais profundo do que isso. Eu acho que a gente vai fazer um podcast. Não, e o bom é que a gente tá aqui com especialistas sobre o assunto. Não é sobre o assunto, é sobre a vida, né, compadre? É sobre o tema. É sobre a vida. Eu vou dar uma... Sobre o tema. Ô, tema. Eu vou dar uma dica para o cara para ele dar uma cantada nessa mina. O cara aqui é que ela tá afim. Esse aí diz assim para ela, irmão. Eu ia nos teus gomos. Que romantismo. Vai, aí ganhou na hora. Ganhou na hora. Tu lembra do amigo Figueiredo, né, Tim? Lembra do amiguinho? Amiguinho Figueiredo? Tá aí o amiguinho. Hoje falamos nele. Tchau.